Muito bem, Moisés, sua vez de começar. Olha só, o próprio Bolsonaro, na gravação, ele diz o seguinte, não queremos golpes. Ele aponta para o Paulo Sérgio e fala, Paulo Sérgio, que é o ministro do Exército. Está na gravação, é só assistir. Olha aí o Buiu, está vendo aí, telespectador? O Buiu vem para cá voando. Olha, no mundo da lista das maras. Assiste, Buiu! Assiste para depois comentar e não falar M aqui no programa. Bolsonaro olha para o ministro Paulo Sérgio e diz, não quero golpe, não quero tanques, não quero nada de errado. Vamos jogar dentro das quatro linhas. E outra coisa, meu povo, quem quer dar golpe vai gravar. Rapaz, quem quer dar golpe faz tudo secreto, usa código, faz tudo, tudo como manda o script. Mas quando tem inteligência, Moisés. Nada atabalhoado. Ali, o que o Bolsonaro fala naquela reunião, é tudo que você e eu já sabemos. Ele falava isso aos quatro cantos do Brasil, no microfone. Sempre mostrando os abusos do STF. Só para você ter ideia, meu povo. Lula ganhou 78, na campanha, 78 ações contra Bolsonaro. Bolsonaro ganhou sabe quantas do Lula, telespectadores. Diz aí, quantas, quantas? Seis. Lula ganha 78, Bolsonaro só ganha seis. O jogo foi desequilibrado. Nisso aí ninguém tem dúvida. Como é que você vai para um campo de batalha se o juiz sempre apita a falta a favor de um? Não dá, meu povo. Por menor que seja o teu raciocínio, se o juiz puxa sempre para o lado do teu oponente, a tua chance, ó, dá uma caída, né? Mas tudo bem. Então, com relação ao Silas Malafaia, ele está certo, ele está indignado. Silas, o meu carinho, o meu abraço e a minha continência, viu? Fátima, por favor, um minuto. Um minuto só? Nossa, eu acho que ele falou bem uns cinco. Ele vai falar cinco também. Estou atrasado no meu rapido. Então, assim, o César Bittencourt, ele é advogado, advogado do Mauro Cid. Estão aqui os advogados, né? Eu não sou da aula do direito, sou da aula da educação, mas, assim, ele vem e diz claramente que foi orquestrado o golpe. Quem disse isso foi o Mauro Cid, que era o cara, abraço direito do Bolsonaro. Então, o que mais? O que a gente precisa dizer aqui? Se o advogado do cara, que é um cara estudioso, jurista, que ganha várias ações, ele não vai colocar o nome dele ali de graça, né? Para falar merda, desculpa a expressão. Então, o Bittencourt, ele vem e afirma. Só não houve golpe porque os militares não quiseram. E quem disse isso para ele? O Mauro Cid, o seu, o ajudante de ordem de Bolsonaro. Agora, em relação ao mala cheia, ao mara seca, porque ele deve estar desesperado, né? Tem que pagar imposto para começar. Tem que pagar imposto. Não é só pobre que tem que pagar imposto. Ele também tem que pagar o mala faia. Mas a preocupação dele, ele está todo exaltado. Tem direito de espernear. Está exaltado para começar, tem que pagar imposto, aí a mala vai ficar seca, porque tem que pagar. Todo mundo paga. E ele também tem que pagar. E aí está todo cheio de mimimi, desesperado, defendendo o indefensável, o embroxável. Não tem como, gente. Está lá, está dito. E aí traz as duas falas do mala faia no desespero e traz o Bittencourt dizendo que o Mauro Cid, o ajudante de ordem do Bolsonaro, que fez a delação premiada, porque... Ah, não, forçaram o cara. O cara foi forçado a falar. Imagina. Imagina. Aí contrata um dos melhores advogados do país e diz ele organizou o golpe, só não aconteceu porque o Exército não aceitou. E acabou, gente. E acabou. Ricardo. Essa tratativa, essa conversa lá que foi gravada, como bem colocou o Moisés, o Silas Malafaia, foi gravado. Quando você quer aplicar um golpe, você esconde tudo, você faz reunião secreta, lá no sítio, lá no mato, vamos articular tudo aqui, ninguém pode descobrir. É uma coisa que você vai fazer em secreto, muito bem articulado, muito bem organizado. Agora, naquele momento, pasme, Moisés, sabe o que eles estavam tratando? Usar um dispositivo da Constituição Federal. é isso mesmo. Olha que interessante, eles estavam tratando ali para usar um artigo da Constituição Federal, que se não pudesse ser usado, por que aquele dispositivo existe na Constituição Federal, se não pode ser utilizado? Por que é que nós suprimem? Por que é que nós tiram esse artigo para jamais ser cogitado por um presidente da República? É isso. E a tentativa não houve sob o ponto de vista dos maiores especialistas do Brasil, inclusive ex-ministro do STF. A gente tem ex-ministro do STF, a gente tem o Ives Gandra Martins, renomado jurista brasileiro, a gente tem o Fernando Capês, a gente tem uma infinidade de juristas que falaram. Isso chega a dar motivo de risada, falar em tentativa de golpe, sem nenhum, até o presente momento, apontar o líder. Quem foi o líder? Ah, Bolsonaro foi o líder. Mas não existe nenhuma prova que apontem Bolsonaro como tendo organizado. Bolsonaro já sabia que ia ser perseguido, foi para os Estados Unidos. Aquela atitude, aquele clamor, aquela revolta de uma boa parcela da população, não foi orquestrada pelo Bolsonaro de forma alguma. De forma alguma. Houve uma ala de baderneiro. Eu sempre falei aqui, houve uma ala de baderneiro. Mas tinha gente lá, Moisés, tu deve ter assistido o vídeo, várias vezes inclusive, falando o seguinte, parem de destruir patrimônio público. Tinha gente lá, levantando a bandeira do Brasil, o terço, a cruz, e falava, parem de destruir, isso é patrimônio nosso. E mesmo essas pessoas falando isso, foram presas. Olha que interessante, olha que democracia que a gente está vivendo. Que bonito, aquela pessoa dizendo para o pessoal não depredar o patrimônio público, foi colocada lá no colo. Deixa eu fazer só uma colaboração aqui na tua fala. O advogado do Cid, esse mesmo advogado, Fatinha, cinco meses atrás, disse que o Cid não tinha nada a dizer, que o Bolsonaro era inocente, que não tinha nada contra o Bolsonaro. Ele deu mais de quatro versões. Agora, a Fatinha diz que essa versão que ele deu agora, essa última, é a verdadeira. Eu pergunto para você, telespectador, das mais de quatro versões que ele deu, inclusive a CNN diz, esse advogado cada hora muda uma versão. Diz que o Cid vai derrotar, depois que não vai. Diz que o Bolsonaro é culpado, depois que não é. Qual das versões é verdadeira? Sua vez, Arnaldo. Sua vez, Arnaldo. Até agora, eu acho que a única versão verdadeira mesmo, contestada e provada, é a burrice. Essa é em contexto. A única coisa verdadeiramente comprovada até agora, é a burrice. Agora o Buiu está falando em causa própria. Que interessante. Agora, finalmente o Buiu está falando em causa própria agora, porque ele não tem como endossar, ele não tem como fazer uma leitura da vida de ninguém. Então ele está falando de si. Continua, Arnaldo. Porque é desumano, cara. É desumano mesmo. Você vê esse tipo de gente. Os caras vão para lá quebrar e filmam. Olha aqui, estão quebrando, lutando pelo Brasil. Black Box. Aí vai lá para o outro, filma, quebra aí, quebra aí. Estamos quebrando, lutando pelo Brasil. Outro senta lá, o Brasil é nosso. A mulher chega lá com a bunda velha branca, uma velha caga em cima da mesa. Porra, cara. Aí nem gravando, a velha cagando. Dois barrilhos. Senhores, vamos cuidar o palavreado. Ah, desculpa. Defecante. Então, é muita burrice. É burrice demais. E o detalhe é o seguinte, vocês podem ficar tranquilos, Bolsonaro não vai ser preso agora. Sabe por quê? Porque a burrice dele faz com que, cada vez que ele, quanto mais tempo ele ficar fora, mais ele vai botando para fora a burrice dele. Então, os inteligentes têm que ser presos. Porque esses oferecem risco no devido processo legal. Isso oferece risco em coagir testemunha, sumir com provas. Esses que são mais ou menos, mais ou menos, nesse meio, são presos. E ninguém é preso se não oferecer risco de atrapalhar a justiça. Isso é claro. Por isso que existe uma prisão chamada prisão preventiva. Esses que estão preventivados são o cerne da coisa, são os que ofereciam risco, que ainda estão na ativa, e tudo mais. Então, não tenha medo. Bolsonaro não vai ser preso. Bolsonaro vai ser preso depois de julgado. Isso demora um pouquinho ainda. Em todas as provas, depois vai para julgamento. Quem vai julgar ele não é só Alexandre Moraes. Quem vai julgar ele é todo um colegiado. E eu tenho certeza absoluta que ele pode fazer a meleca que ele quiser. O Xandão não vai prender o bucho quebrado. Muito bem. Eu vou... A Fátima pediu 30 segundos. Eu vou dar os 30 segundos. Mas antes que a gente está falando desse tema, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo William, homem do tempo. O William conversou comigo por mensagem. Eu perguntei sobre a saúde dele, como é que ele estava. Ele me disse que, graças a Deus, está bem, está se recuperando bem, está junto com a filhinha, com a esposa, com seus familiares. Então, William, para você, que eu sei que é um espectador nosso aqui, que passou por uma situação bem complicada, por momentos difíceis, e agora está em casa com a família, eu desejo uma plena recuperação para você. Tá bom? Forte abraço. 30 segundos, ou Fátima, por favor. Eu só queria reforçar aqui uma fala do Mala Cheia, Mala Faia, diz, cadê as metralhadoras? Ninguém estava armado. Mas eu vou dizer para você, telespectador, onde que estão as metralhadoras? Estão na mão daquelas pessoas despreparadas. É um dado que eu acho que é importante o povo de Rondônia saber. Nós somos o Estado que mais mata mulheres nesse país. O Estado que mais mata mulheres. Eu acredito que a gente não pode sair daqui sem falar isso. Então, as metralhadoras, a partir de que foi liberada a arma, está na mão desses despreparados matando as mulheres. E o Brasil é um dos países mais violentos e Rondônia é o país que mais mata mulheres nesse país. Muito bem. É aí que estão as armas. 30 segundos também para você, Ricardo. É. É muita conversa. É muita conversa e poucas provas. É fácil chegar aqui e levantar situações que não existem. Só existem na cabeça doentio de algumas pessoas. Eu volto a dizer e vou reforçar rapidamente. Não há nada. Absolutamente nada. Será que, Boisés, o por acaso Bolsonaro foi pego com dinheiro na cueca, no apartamento, milhões? Não, né? Ah, não. Ele fez uma reunião com os diplomatas. Olha que interessante. Fez uma reuniãozinha e ficou inelegível. Olha que interessante. A corrupção, não. O desvio de dinheiro público, não. Esse não é punido. Esse pode colocar em liberdade, Moisés. Agora, quando você faz uma gestão com responsabilidade, sem corrupção, aí você é perseguido e é preso. Olha só, Ricardo, eu quero falar agora, telespectadores. A fatia diz o seguinte, que a delação do Mauro Cid, porque era braço do direito de Bolsonaro, deve ser levada a sério. E a delação do Palocci? O telespectador mandou aqui. O Dilso Cavão, o Dilso Cavão, um abraço, meu irmão. Moisés, pergunta da fatia, da nossa ex-vereadora, por que a delação de um tem que ser levada a sério, que o Ministério Público nem concordou com a do Mauro Cid, e por que a do Palocci, essa que foi detalhada, tudo, não deve ser levada a sério, se ele era braço direito de Lula e Dilma? Fica aí, telespectadores, para vocês analisarem. O Arnaldo pediu seus 30 segundos, vai. Depois de ouvir tantas falas, eu só posso dizer para vocês, então tá, tudo jóia.